Amigo querido, amiga querida, bom dia. Eu venho aqui hoje para um desabafo. Eu estou horrorizado com o que os cristãos do nosso país têm feito com o Antigo Testamento, que hoje é usado para justificar o que vai de encontro, o que se choca, o que avilta o espírito do Novo Testamento. Você escreve um texto condenando o armamentismo, a violência, o abuso de autoridade e logo aparece um crente nas redes sociais extraindo um texto do Antigo Testamento do seu contexto e usando passagens bíblicas para justificar as maiores atrocidades. E isso é culpa dos pastores que não estão sabendo ajudar os membros da sua igreja a interpretarem o Antigo Testamento. O que nós, cristãos, temos a dizer sobre o Antigo Testamento? Número um, que o Antigo Testamento era o livro de cabeceira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo acreditava na historicidade do Antigo Testamento e usou não poucas passagens do Antigo Testamento como fundamento para as suas afirmações. Contudo, é evidente que Cristo amplia as injunções do Antigo Testamento, as torna mais profundas, pega aquilo que é apenas um broto, apenas uma semente e o faz desabrochar apresentando o seu significado mais profundo. E é óbvio que o Antigo Testamento corresponde à infância espiritual da igreja. Não se esqueça disso. O Antigo Testamento é a igreja no jardim de infância. Como diz o grande Martin Lloyd-Jones, você olha para as promessas, por exemplo, do Antigo Testamento, elas apontam, na maioria esmagadora dos casos, para bênçãos temporais. Atravessar um rio, tomar posse de uma terra de onde ou na qual serão encontrados leite e mel. A ênfase é em prosperidade, é em saúde, é em multiplicação dos bens. Enquanto que no Novo Testamento as promessas são de cunho quase que estritamente espiritual, embora bênçãos temporais estejam envolvidas, mas o Novo Testamento nos chama para sonhar com o céu, com a glória de Deus, com a Nova Jerusalém. Observe também que o apóstolo Paulo declara com muita clareza isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, dos versos de 1 a 3. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Você me perdoe falar nesses termos, mas eu estou horrorizado. Eu nunca vi tanta gente ao mesmo tempo falando asnera, loucura. Não sabem, por exemplo, fazer um corte hermenêutico no Antigo Testamento. Não sabem, não entendem que sessões inteiras do Antigo Testamento não têm quase que nenhum significado mais para a sua e para a minha vida. Foi Calvino que nos ensinou a fazer uma, 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 a estabelecer uma diferenciação entre passagens diferentes do Antigo Testamento, a fim de que não façamos uma leitura do Antigo Testamento que vai de encontro ao Evangelho. No Antigo Testamento nós encontramos três espécies de lei. Leis civis, que valiam para o, para o povo hebreu, como a Constituição Federal, vale hoje para você e para mim. O, 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 o povo de Deus no Antigo Testamento vivia sob um regime teocrático. Portanto, precisava de leis que regulassem a relação em sociedade. Essas leis foram apresentadas por um homem chamado Moisés. Contudo, essas leis caducaram, porque nós não vivemos mais numa teocracia judaica. Havia as leis cerimoniais, guardar dias do ano, uma série de leis relacionadas também à manutenção da pureza cerimonial, que explicitamente são vistas pelo Novo Testamento como leis que não se aplicam mais à vida da Igreja na Nova Aliança. E nós encontramos as leis morais, que são reeditadas no Novo Testamento e tornadas muito mais profundas. Ora, em João capítulo 1, versículo 17, o evangelista declara, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Pastores, eu peço a vocês, a fim de que o evangelho não seja ridicularizado no nosso país, como tem sido. Os evangélicos estão indo para as redes sociais para pregar um horror, um horror de ética, que tem servido de tropeço para milhões de brasileiros, que veem hoje segmentos inteiros do protestantismo brasileiro como composto por lunáticos. A Bíblia diz, repito, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Ensinem os membros da sua igreja a interpretarem a Bíblia, porque eles estão causando escândalo na nossa terra.